Você já assistiu Senhor dos Anéis? Imaginou viver numa aventura daquela? Bom, quer experimentar? Logo após a vinheta! Bom, hoje o papo é sobre Dungeons & Dragons e nada melhor do que falar com alguém que entende isso. Por isso eu trouxe hoje o meu amigo Lincoln D'Amato, que vai nos explicar. Oi, gente! O que você gostaria de saber? Bom, a primeira pergunta é como que se joga D&D? Ok. Primeiro você tem que entender o que é D&D. D&D é um jogo de role-playing, ou seja, é um jogo de atuação. Não é só um jogo de tabuleiro que você tem o seu personagem, e você mexe ali e vai lá e você compra a Avenida Paulista. E daí você compra o trem, compra o táxi, compra o táxi aéreo e não... Jogo imobiliário, né? No caso. É, imobiliário que eu acho que eu tô descrevendo ali. Não, é um jogo que você vai juntar com seus amigos e você vai atuar o seu personagem. Você vai ter batalha, vai ter certas coisas assim, mas o principal é a colaboração com quem está com você na mesa ou jogando com você online. É um jogo de atuar. Você vai atuar o seu personagem, role-playing. E dá-nos a ideia, quem que inventou esse jogo? Que Dungeons & Dragons foi inventado por Gary Gygax. Ele gostava muito de um jogo chamado Chimil. E Chimil... Você tem os seus personagens, o seu tabuleiro. Sim. E a batalha é medieval. Então você tem um cavaleiro, você tem um clérigo, você tem um mago, e cada um tem o seu poder e as suas... Suas funções no jogo? Suas funções, sim. E também o seu tipo de arma específico. Você vai usar ali os personagens que você tem pra num tabuleiro, estrategicamente, ganhar contra o seu inimigo. E daí do Chimil, ele quis adicionar, ele queria que as pessoas pudessem viver uma das histórias favoritas dele, que é o Senhor dos Anéis. O Gary Gygax se juntou essa parte da batalha em combate com as pessoas atuarem e representarem o seu personagem. Então, você pensa sobre a personalidade do personagem, você pensa sobre a raça, você pensa sobre várias coisas que você não faria num jogo que é só de tabuleiro. Você tenta meio que viver. É mais real, então. Ele tentou trazer fora de apenas um jogo, né? Sim. Na coação também. Exato. Você não precisa vestir a roupa do seu personagem, tá na sua imaginação e na imaginação dos seus colegas ali, sentando na mesa. Sim. Mas você atua, você é um ator, você pensa como o seu personagem pensaria, você... Age, né? Exato. Então, ele juntou essa ideia, que ele gostava muito da história dos seus anéis, com a batalha do Chimil. E acabou criando... O Dungeons & Dragons. Tá. Agora me explica como que se joga esse jogo. Você explicou meio que por cima, mas exatamente como que joga ele. Então, vamos dizer que eu sou o mestre do jogo. Tanto que no seriado de desenho do Caberno do Dragão tinha aquele velhinho lá, o mestre do jogo. Que era o que comandava, né? Exato. Tem um mestre do jogo. O mestre do jogo vai atuar o mundo todo e vai descrever o mundo. O mestre do jogo é a pessoa que tem normalmente talvez um laptop aqui, atrás de um screen, uma parte, um negócio de papelão. Esqueço como chama em português. Faz um separador. Um separador, é. Né? E eles vão usar essas coisinhas aqui, olha. O principal sendo o D20, ou o Die 20, como se chama em inglês. Então, esse dado aqui vai até o número 20. Tá, agora uma pergunta. Você tem dado de 4 aqui? Ah, tem. É o Prisma, é um dado de 4 aqui. Todo mundo que joga precisa ter o dado de 4, e ter dado de 4. Precisa também um dado de 6, São vários tipos de dados que eu tô vendo. De 8, de 10, de 12, de 20, e de 100. Ok? Legal. Então, com esses 7 dados, o mestre vai usar. Normalmente, a gente joga o de 20, pra ver se a gente foi bem sucedido ou mal sucedido uma interação com outros personagens. Mas o mestre vai descrever uma cena. Vocês chegaram no porto de Neverwinter, e quando vocês chegam, vocês ouvem o som do mar batendo contra as rochas, e os pescadores, e os marinheiros, gritando, e os capitões falando, faça isso, faça aquilo, levante o aço, o que seja. E vocês, jogadores, bom, não falarei jogadores, mas vocês, falando dos personagens, chegam, e lembram que quando vocês falaram com o senhor tal, na cidade tal, ele disse que esse navio seria um navio exato pra vocês acharem e ter passagem para o Baldur's Gate. Então, chegando naquela cena, um personagem talvez fale, ok, eu vou, e converso com o capitão do barco. E daí, o mestre vai atuar aquele capitão. E é sua interação, você roda. Ok, eu tirei 20. Você é bom? É o crítico, é o sucesso crítico. Então, com um 20, qualquer coisa, qualquer interação que eu tô tendo ali naquele momento, eu fui super bem sucedido. Então, talvez eu falei pro capitão, é capitão, beleza, como é que você tá, cara? Então, a minha tropa aqui, mano, a gente tá precisando de passagem pra Baldur's Gate, tudo bem? Daí, como eu tirei um 20 crítico, eu fui muito bem sucedido, o melhor bem sucedido do possível. O capitão vai falar, p*** camarada, acabei de te conhecer, mas chega aí, vai tudo de graça até Baldur's Gate. Agora, se eu tiro um 19, 8, ah, vamos pro 1. Se eu te tiro um, que é a falha crítica, que é o pior, aí o capitão vai falar, é, vamos precisar essa parte, mas eu vou entender, eu vou entender. O capitão vai falar, vai embora, cara, saia daqui, antes que eu mande você ser preso, eu não te conheço, entendeu? Entendi. Então vai do número 1. Menor, pior, né? Exato. O 20 é... Qual que é o número? A partir de que número que você fala que é o melhor, assim? Depende, depende do seu personagem, se o seu personagem tem bastante lábia, fica mais fácil. Sim, de como esse... Se a personalidade dele, se a habilidade é de lábia. Se é um personagem mais introvertido, que quando você cria o seu personagem, você não tem muita lábia, então já fica mais difícil. Então talvez, um personagem mais extrovertido, que tem lábia, nas habilidades e tudo mais, aí um 11, eu seria bem sucedido, ou esse próximo eu seria bem sucedido. Talvez um personagem que não é muito bom nisso, 15 pra baixo no passado, entendeu? Então depende muito do personagem, né? Sim. No caso, assim, a pessoa pode escolher um personagem ruim, é ele que comanda o personagem dele, ou...? Então depende muito do que você quer dizer com ruim. Um ladrão, um matador... exato. No caso... Existem muitas classes e raças. Certo. No caso, a pessoa escolhe, mas tem restrições. Exato. Cada classe, cada raça tem restrição. E também quando você cria o seu personagem, você tem que rodar, você tem que rolar... o dado, o dado, pra ver qual vai ser a habilidade, a pontuação de cada habilidade. Normalmente é força, desteridade, des... e eu esquece os outros. São quantos no total, você sabe? São seis, seis habilidades. Vamos ver aqui rapidinho que eu tenho o meu aplicativo do jogo, porque lógico... Tá. O lógico tem o aplicativo do jogo, que eu sou nerd. Você pode jogar em qualquer lugar, né? No telefone... Ah... Com o telefone, eu consigo estar numa chamada com os amigos... Sim. E se a gente for jogando online, eu rodo o dado pelo telefone, vou te mostrar aqui, ó. Você não precisa só ser fisicamente, então? Pode ser online? Pode ser online. Legal, você pode levar como você pode. Vou abrir aqui o meu personagem. Tá aqui, tá abrindo. E é um jogo pago? Ah... Você tem que comprar os livros do jogo. Daí você, comprando os livros, você tem eles no seu aplicativo e você consegue rolar, tá vendo? Eu também tenho um dado virtual, vou rolar um D20 virtual. Mas aí, no caso, tem que estar chamando os amigos pra jogar com vocês, não se joga sozinho, né? Sim, exato. Como eu disse, você tem o mestre do jogo e daí você tem todos os personagens que o mestre do jogo atua o mundo todo e descreve o mundo todo e cada personagem, cada jogador joga só o seu personagem. Certo, sempre o mesmo personagem, no caso. Exato. Então, aqui, ó. Strength, Força, Dexterity, Destinidade, Constitution, Constituição, Intelligence, Inteligência, Wisdom, Sabedoria, Carisma, Carisma. Carisma, legal. Muito bacana. Então, são as seis, como é que se chamaria isso? São as seis habilidades. Habilidades. que depois vão te dizer como você é nas outras. Então, essas são as básicas. E daí você tem aqui, rapidinho aqui, daí você tem o resto das habilidades. Acrobacia, lidando com animais, arcana, atlético, decepção, história, insight, que seria você conseguir ver como a outra pessoa está agindo. Intimidação, investigação, medicina, natureza, percepção, performance. Eu quero mentir para alguém. Ou vai ser performance, ou vai ser decepção, entendeu? Mas depende, se eu sou uma classe, que é uma classe, que é a classe no jogo em si, eu sou um ator, eu sou um bardo, daí seria, talvez performance, na hora de mentir. ou simplesmente quando está tocando um instrumento no jogo, você vai usar o seu modificador de performance, então eu vou rolar um 20, tirei 5, mais um de performance, aí eu tirei 6. Sempre é um, cada um. Depende do, então, daí essas daqui, depende do quanto que você tenha mais nas básicas. Entende, vai somando, não vai crescer. Performance, você vê aqui que depende do seu carisma. O carisma é mais um, então é mais um de performance. Legal, faz sentido, né? Faz. Nossa, Da religião, roubo, e como você se esconde nas coisas. A gente, no caso, depois vocês vão saber o resultado de quem ganhou no final, ou vocês vão somando os pontos no meio tempo. Qual é a ideia do Gary Geiger? Por que é viver uma história tipo o Senhor dos Anéis viver, atuar? Eu estou num jogo de Dungeons & Dragons de D&D desde 2019. Faz tempo de ser jogo, então. E esse é uma das companhias que eu jogo. E a história, o tempo dentro do jogo só se passou um mês e meio. É muito louco. E a gente joga desde 2019. Claro que às vezes a gente tem que tirar umas férias, porque o pessoal está viajando, não dá para jogar. É uma outra, é uma vida assim na sua imaginação. as garotas foram embora, os rapazes vão a fora. Tudo pode acontecer! Vai ser uma loucura! Dungeons & Dragons! Cara, eu sei que você meio que falou, mas eu vou perguntar, qual que é a classe, são as classes e raças do jogo? Ok. Explica um pouquinho aí. Então, vamos aqui de novo para o meu título. Então, se eu for aqui, vamos dizer que eu quero criar um novo personagem. Daí, eu tenho várias opções em Dungeons & Dragons. As raças são até que engraçadas. De cabeça, assim, que eu consigo pensar é humano, elfo, dwarf, que é anão, aracocra. Aracocra? Então, aracocra é legal. Aracocra é um humanoide tipo águia. Ou seja, é um pouco mais baixo do que um ser humano e fala como ser humano, mas é uma águia. Daí, você tem o Dragonborn, que é uma raça de humanoide que vem de dragões, mas fica em pé em duas pernas. Sim. Você tem os Gnaces, que são humanoides dos elementos. Então, fogo, água, terra e ar. Você tem os nomos, que são os bem, bem baixinhos, são menores. Imagina... Também. Não. Anão é um pouco mais alto. Sim. Nome, imagina aquele nome seu de jardim. Ah, sei, sim. É daquele tamanhinho os nomos, eles são tão bonitinhos. Vocês tem os golias, goliath. Que são os grandes gigantes. São mistura de humano com gigante, porque tem o gigante também, que é maior do que goliath. Sim. Você tem os elfos e os meio-elfos. Você tem os meios-orcs. E daí você tem o halfling, que originalmente se chamava hobbit. seriam aqueles com a orelhinha... Bem baixinho. Sim. Igual no Senhor dos Anéis. Sim. Mas aí o Gary Geiger teve que mudar o nome pra halfling. Ah, então é a mesma coisa. É o mesmo? Ah, legal. E daí você tem os tieflings, que é meio humano, meio demônio. E você tem os assimwars, que é meio humano, meio anjo. Ah, então tem um pouco aí de mal com bem, né? Sim. porque assim como o Senhor dos Anéis ou o Crônica de Narnia que junta muita mitologia do mundo todo. E cada mestre de jogo pode meio que mudar o mundo um pouquinho ali, sabe? Bem, as classes são os bárbaros, os bardos, clérigos, druidas, lutadores, monge, paladino, ranger, que é o o Aragorn, o Senhor dos Anéis. The Rogue seria o ladino, a pessoa que normalmente começa ali como um ladrão. Ele é bom de roubar as coisas, de abrir as tramelas, essas coisas assim. Sorcerer, que é o mago que nasce naturalmente com poderes. Warlock, Warlock, que é o mago que ganha poder por um ser extraordinário, ou seja, faz um pacto com um demônio, com um deus ou com uma fada. E daí tem poderes de magia. E o Wizard é o mago que aprende, igual Harry Potter. Você é um wizard, Harry. Você usa livros pra aprender magia. Faz sentido? Faz, faz. Deu pra entender, deu pra entender. São aí, no caso, são seis? São seis gêneros. Doze. São doze ou mais. Tentei contar, mas não consegui. São doze. Pronto. Oi, Neil. Isso vai ser o máximo. Então vamos ignorar esse crime de ódio, né? Eu sou um elfo negro, um brown. Você não devia estar usando uma armadura. Eu sou um elfo, não um nerd. Agora me conta um pouquinho mais sobre o mundo desse jogo. Ok. Então, como eu disse antes, é mitologia. Então usa várias mitologias do mundo todo. E o jogo vem desde os anos 70. Então teve muito, 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 muito tempo pra muitos personagens serem adicionados pro jogo. E como eu disse, cada mestre pode adicionar também o que quiser no jogo. Não tem regras quanto a isso. Não. Mas o mundo básico do jogo é Abertoril. E o continente principal se chama Faerun. E, daí, nesse continente você tem lugares que são desérticos, você tem montanhas super altas, você tem oceanos e mares lindos. E tem as suas cidades principais, que seria Silver Moon, Baldur's Gate, Neverwinter e algumas outras também. Os planos principais são o plano material, o plano celestial, o plano infernal e o plano astral. Certo, é. Então o material seria o mesmo em que nós vivemos nessa vida real. matéria. Tudo que você pode pegar, ver, né? Exato. E é onde está esse mundo Abertoril e o continente de Faerun. E é onde você tem todas essas classes, todas essas raças e aquelas são as que você joga, tem muito mais. Então, tem ogros, tem gigantes, tem dragões. Nossa, muito louco. Tem masmorras, Dungeons & Dragons. Né? O principal que eu diria do mundo são realmente o deus dragão, o bom, que se chama Bahamut, a deusa dragoa, Ma, que se chama Tiamat. E daí você tem toda a mitologia que você pensar do mundial também não está nesse jogo. Você pode ter Zeus, você pode ter Neptuno, você pode ter Tritão, quem você quiser. Mas o principal ali é o quanto que aquela luta entre o bem e o mal sempre vai ter as forças do mal tentando fazer o mal e as forças do bem tentando fazer o bem. É igual na vida mesmo, né? Sim. Sim. E daí o mundo vai depender o quão real que o mestre quer que seja. Como ele vai estipular ali, né? Sim. No jogo. Daí o mestre vai decidir quais deuses usar, quais deuses não usar, qual mitologia buscar, qual mitologia não buscar. E com São Grento quão batalha vai ter ou quão atuação vai ter. Aquele é o vingador, a força do mal. Eu sou o mestre dos magos, seu guia em Caverna do Dragão. Caverna do Dragão. No caso, esse jogo ele tem alguma restrição quanto a idade que se pode jogar? Não. Qualquer pessoa do mundo pode jogar. Você pode ter 120 anos de jogar e você pode ter dois anos se você entende o bastante pra jogar você vai jogar também. O principal é você entender o dado e o mestre saber coordenar a história. Agora, crianças normalmente jogam com pai e mãe até uma certa idade porque o pai e a mãe provavelmente o jogo só vai chegar na criança se o pai e a mãe joga. Vai ser estranho uma criança estar com uma pessoa de vinte e poucos jogando em segundo dado. Mas o pai e a mãe também pode filtrar então a história pode ser um pouco mais calma. Eu até vi um relatório muito engraçado uma vez uma pessoa contando a história de que ele começou a jogar com as filhas dele uma de onze e uma de nove e a primeira batalha que apareceu foi pras filhas salvarem uma vila de uma manada de lobos. E daí na hora de lutar contra os lobos quando eles acharam uma quadrilha de lobos talvez não sei mas quando eles acharam os lobos pra ser que provavelmente eu como adulto que faria seria matar eles e não sei No caso não podia tinha criança Na verdade o que aconteceu é que as crianças em si uma delas era druida e os druidas são meio que mais chegados com os animais Então aí ela conseguia falar a língua dos lobos ela virou amiga dos lobos e elas ajudaram os lobos a acharem um outro lugar pra caçar em vez da vila Ou seja os jogadores também modificam a história a história não vai seguir só o que o mestre quer é colaboração então talvez o mestre te propõe uma cena um cenário que a sua resposta vai ser algo completamente diferente do que o o mestre esperava mas não tem problema nesse caso não tem problema porque a vida real é assim certo nós temos um cenário nós temos uma cena nós temos uma situação que acontece com a gente que o o resultado daquela situação vai depender das nossas escolhas elas escolheram ah eu quero ser amigo dos lobos e ajudarem eles a achar um outro lugar melhor pra viver pra eles não matarem não tá comendo as pessoas da vila sei lá eu teria um agora mas provavelmente os lobos teriam comido elas mas provavelmente nesse caso elas tiraram elas rolaram alto bastante pra virarem amigas dos lobos e os lobos aceitaram aquela proposta é legal né muito bacana e é o fato de a personalidade como elas são crianças elas não sabem dividir na hora de criar a personalidade do personagem provavelmente elas estão usando a própria delas mas o pai naquele momento meio que e a tensão aprendeu exato e aprendeu conheceu um pouco mais as filhas acho que ele deve ficar muito orgulhoso eu também acredito que sim eu ficaria muito orgulhoso também uma ótima ideia uma ótima ideia tá vendo a gente aprende muito também com as crianças e também mostra o quanto que o jogo consegue ser e por que que as pessoas jogam porque acaba sendo algo tão do momento que você tem que pensar ali que realmente te ajuda claro que não vamos fazer não vamos usar Dungeons & Dragons como terapia gente por favor calma mas te ajuda a meio que imaginar cenários que talvez mais tarde você pode emular na vida né sim isso é legal muito bacana é legal sempre usar pro bem né tá agora uma pergunta que eu queria fazer pra você se uma pessoa quiser jogar esse jogo como e onde tem várias maneiras eu mencionei uma delas que eu tava usando ali agora sim que é D&D Beyond é um website oficial do do Wizards of the West Coast que são que mantêm Dungeons & Dragons hoje em dia e nesse momento Dungeons & Dragons está na quinta edição como eu disse foi inventado muito tempo atrás e você consegue usar esse website pra você comprar os livros da quinta edição você comprou o livro do jogador e você compra o livro dos monstros e o livro do mestre sim tem que então comprar pra poder jogar sim bom é o jeito certo né gente tem gente que faz legalmente né exato sempre tem mas você tendo os livros ele vai te dar todas as regras sim só quem for o mestre que precisa comprar o livro do mestre e o legal D&D Beyond é que se uma pessoa compra os livros a pessoa consegue compartilhar os livros com todo mundo na campanha ah legal então todo mundo pode meio que fazer um um estudo dali sem ter que sim cada um colabora um pouquinho de dinheiro e produz os livros juntos legal legal daí o D&D Beyond é pra você criar seu personagem e você continuar agora eu não sei no Brasil eu acredito que no Brasil vai ter várias livrarias que vão ter os livros e eu sei que no Brasil também você consegue jogar D&D pelo Roll20 sim é um aplicativo é um website também parecido com o D&D Beyond a diferença que o D&D Beyond você só tem a sua ficha por enquanto sim os Wizards of the West Coast é mais simples não é que só tem a ficha por enquanto aquilo que eu te mostrei sim os Wizards of the West Coast por enquanto ainda não tem um aplicativo pra você ter o campo de batalha é algo que eles já disseram que eles estão criando então se você tem o Roll20 no Roll20 você tem a sua ficha e o seu mestre consegue criar o campo de batalha logo ali o campo de batalha do Roll20 é em 2 mil mas é muito legal também depende do mestre se o mestre a habilidade do mestre de criar o mapa é boa o mapa fica bom e aí você consegue mexer seus personagens você vê o quanto de vida que você tem durante a batalha você vê quando o seu inimigo é derrotado você fica é é é Roll20 eu como uso o D&D Beyond porque eu jogo Dungeons & Dragons eu não jogo porque no Roll20 tem vários outros jogos de RPG esse é o que você sempre joga esse é o que eu jogo Dungeons & Dragons mas no D&D Beyond que eu jogo no dele aí nós usamos um aplicativo chamado bom o programa chamado Tabletop Simulator que é em 3D um pouquinho bonitinho mais emoção a gente consegue mover a câmera legal que tecnologia na última batalha que o meu o meu grupo teve tinha um Asimar zumbi ou seja durante a vida aquele personagem não compra era um herói meio anjo humano meio anjo Asimar e tinha morrido e daí um necromancer foi lá e ressuscitou ele e tava controlando quem disse que nós sobrevivemos direito mas quase tudo morreu mano que batalha louca porque o Asimar tem asa porque é meio anjo daí ele simplesmente saia e a gente tentando chegar nele e nós estamos aqui embaixo daí o meu personagem é um Warlock ele fez um pacto com um outro ser lá que deu poder pra ele era o único que tinha magia pra jogar coisa normalmente o bastante e no final o que que deu no final o Asimar raptou um dos nossos personagens e a gente tá tentando correr atrás dele agora pra resgatar o personagem não foi resolvido ainda o caso tá difícil a gente tá tentando chegar numa outra cidade pra entender pra onde que esse Asimar foi Asimar volte se você é o Asimar traz nosso amigo de volta por favor ó pelo mas é assim gente ou livraria compre os livros se você não tem um mestre assista tem várias pessoas que jogam RPG online no YouTube eles vão explicar um pouco mais leia os livros tente mestrar mestrar é legal você você se não mestre você meio que comanda o mundo então se você é mega do maníaco meu Deus do céu bom pra quem gosta de jogo entendeu né sabe como ele funciona livrarias Roll20 ou D&B11 o D&B11 tem no Brasil também beleza perfeito espero que vocês tenham gostado da explicação do nosso querido Linco da Mato profissional no jogo eu tento e pra quem ficou curioso já sabe vai correr atrás dessa matéria impressionante porque eu fiquei curiosa eu acho que com certeza eu vou atrás eu gostei muito agora eu tenho uma pergunta pra você que cor que você quer porra ai gente eu vou dar um azul azul eu quero falar azul eu amei esse dado de 20 né de 20 sim vamos ver quão bem que você rola não rola ainda peraí eu vou perguntar porque eu quero ver o que você faria vamos dizer que você é uma nan guerreira ok você tem um machadão e aparece um gigante com duas espadas você tem um machado aqui um machado de duas mãos bem grande um gigante com duas espadas é maior que eu o gigante ele tá correndo na sua direção o que você quer fazer eu posso escolher o que eu quero fazer correr você decide você tem um machado na sua mão o gigante tá correndo na sua direção pra te atacar é bem questão de imaginação nesse momento né o gigante ele tem uma pele cinza 3 metros e meio de altura esse olho aqui dele é rasgado alguém já te atacado uma vez ele te vê assim e ela fala a sua hora chegou que você vai morrer o que você faz eu não sou ó vou ser bem sincera eu nunca fui muito boa em arrimar essas coisas você é um machado de 2 metros cara eu ia na sorte eu ia jogar e Deus sabe o que você vai tentar fazer eu ia tentar jogar na direção dele você vai arremessar eu ia arremessar ok rola até onde ia rola o dado 19 o machado machado você pega o machado traz aqui pra trás com toda a sua força com toda a sua força você joga o que você grita enquanto você está jogando o machado o machado o machado o gigante no meio do peito gente você você meio que desestabilizou ali você pegou ele meio de surpresa ele não esperava você atacar ele enquanto ele estava correndo pra você o que você faz agora ai meu Deus ele já morreu não ainda não vamos dizer que ele está bem mais perto de você agora ele não está tão longe e você está sem machado você precisa da sua arma eu não tenho magia? não tenho? não você tem? me diz a gente está imaginando aqui você não criou o personagem que magia que você teria? o dono da bondade o dono da bondade o dono da bondade ele o que? qual que é esse poder o dono da bondade? eu faria o dono da bondade se ele pudesse arrepender se ele não vai morrer ele vai ficar bom ok, então você vai falar algo é pra mudar a ideia dele exato o que você falaria? arrependa-se agora ok, rola o dado ai meu Deus 19? ele solta as espadas ele cai de joelho e tira o machado coloca o machado do chão muito obrigado pelo vídeo de hoje e ele vai embora e assim encerramos o vídeo galera muito obrigada por ter ficado até o final gente eu estou emocionada com a esponha aqui eu entrei mesmo com o personagem neném muito obrigada pela participação mais uma vez espero voltar aqui com você com outras coisas impressionantes e esse jogo com certeza gente um beijo pra vocês e já sabe se gostaram do vídeo curte se inscreve no canal e ativa o sininho para novas atualizações toda semana é isso aí um grande beijo até a próxima tchau 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 não, entendi eu acho que entendi uma coisa você perguntou se eu tenho um dado de 4 entendi agora eu pensei que ele não ia entender cara